Fala pessoal, final da primeira semifinal aqui da Série Diamante, Rio Preto vai de 56 a 14, em cima da equipe do Corinthians Steamroller, estou aqui com o Alarcon, DL da equipe do Viles, com o Kody, quarterback da equipe de Rio Preto. Kody, em começar com você, foi um jogo nervoso, você tem que esperar para saber quem você vai enfrentar, mas como foi a mentalidade que você trouxe para a semifinal? Eu dou todo o crédito aos nossos coaches pela preparação, eles nos mantêm preparados, sempre estamos prontos e nos mantêm accountable, então eu realmente dou crédito aos coaches por prepararmos para isso. É exatamente o que você falou, a gente tomou dois TDs, a gente sabe que o jogo é assim, o futebol é assim, a gente pode sangrar, é como qualquer outro time, então a gente sai, volta com mais gás do que a gente entrou antes e continua construindo a partida aí, não tem salto alto. E só para a gente fechar primeiro para você, depois para o Kody, a final vai ser em Rio Preto? Sim, senhor. Qual é o sentimento agora para o dia 31? É a nossa casa, cara, não tem quem entra lá e faça festa, não vai ter chance para eles, desculpa, mas é a nossa casa. Você entendeu a questão? É, graças a Deus, obrigado por nós, estamos jogando em casa, não é uma viagem longe. Isso foi um pouco longe para nós, estamos no país. A gente sabia que a gente ia jogar com o Valles, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Não é à toa que eles são o melhor time atualmente do estado. E a gente veio com a cabeça de vamos se divertir e fazer o nosso, exatamente como a gente estava fazendo nos outros jogos. Só que quando logo no começo a gente não conseguiu fazer, pelo menos eu gostei da resiliência do time, em colocar a cabeça no lugar e conseguir até chegar a um empate. Só que infelizmente, contra um time como o Valles, você não pode cometer erros como a gente cometeu. Eu tive duas interceptações, teve umas jogadas erradas, rotas erradas, drops. E contra um melhor time do estado, você não tem o luxo de poder errar. Eu queria até, para a gente fechar falando nisso, vai ter o brasileiro no segundo semestre, né? Vão ser jogos difíceis também. Então, quanto que você acha que é importante olhar para esse jogo de hoje e entender tudo isso que aconteceu para chegar no brasileiro já com a chave virada para que isso não aconteça mais? Eu acho que faz parte um pouco disso que eu falei. A chave virar é a gente parar de cometer tanto erro. A gente está perdendo muito para nós mesmos, porque a gente sabe o nosso potencial. A gente tem jogadores com potencial gigantesco. Potencial de seleção brasileira, alguns até, de jogar fora. E a gente tem que só girar e colocar na nossa cabeça que a gente consegue ser melhor que isso. Porque se a gente parar de cometer erro, a gente vai conseguir ir para frente. Estou aqui com o Tremesquim, estou aqui com o Festúcia, jogadores do ataque da equipe do Dragons. Festúcia, começando com você. Claramente fez e sempre vai fazer falta não ter um cara como o Klaus dentro do time. Mas mesmo depois da lesão dele, que foi no jogo contra o Jets, você, o Lisandro, o René, que apareceu muito bem hoje, seguraram muito a bronca. Então, como que é para esse ataque entender que quando um cara bom cair, ainda vão ter outros caras que vão poder responder à mesma altura? Ou pelo menos manter o time com um nível muito forte no ataque? É, todo time que tem uma estrela, é lógico que se apoia nela. O Klaus é uma estrela, o cara tem um talento absurdo. Porém, isso não impede da gente trabalhar para todo mundo evoluir e se aproximar o máximo da qualidade dele para estar disponível e poder ajudar o time quando precisar. Então, é isso que a gente faz. A gente foca em continuar evoluindo. Ele é um cara que ajuda muito a gente. E a gente trabalha muito em evoluir, evoluir, evoluir. E eu acho que isso é o resultado de ele não poder jogar. E ainda assim, o jogo aéreo conseguir funcionar, a gente conseguir criar espaço, dar possibilidade de passe para o QB. Então, eu acho que é isso. E, Matheus, para quem talvez não saiba, o Dragons é uma junção do que era o Challengers com o time do Barões, também de Ribeirão. E você acabou sendo o QB para assumir, de certa forma, essa bronca dessa união toda. A gente até conversou algumas vezes já. Você até brincou que já está nessa do FAB há bastante tempo, né? Então, como foi para você ter esse campeonato, de certa forma, assumir essa responsabilidade como QB nesse time novo, entre aspas, onde você tinha ali jogadores daqui, jogadores de lá, e conseguir conduzir esse ataque? Eu acho que o pensamento é o mesmo de um time que, como o Challengers era, como o Barões era um time mais tradicional, que já existia. É tentar manter, entregar sempre o melhor. Realmente foi uma grande responsabilidade essa junção e eu ser o QB1, né? O Chico demorou um pouco para se decidir, mas no final eu acredito que eu acabei entregando um pouco mais com o Renatinho, que é um grande talento, um grande prospecto. Só é mais novo, precisa rodar um pouco mais, mas ele já já está aí. Enfim, precisei ter essa liderança junto com o nosso capitão Festússio, os nossos capitães. A gente teve sorte do grupo estar bem, com a cabeça muito centrada. Eu acho que a meninada nova está diferente, pelo menos de quando eu comecei. O pessoal está mais focado, entendendo que é mais competitivo do que recreativo. Enfim, no final das contas, eu acredito que a gente entregou um bom trabalho. A gente surpreendeu por ser um programa novo, apesar de ser junção de dois times. É um programa novo, a gente começou do zero mais uma vez. E a gente surpreendeu bastante. E só para a gente fechar, uma pergunta para vocês dois. Ok, acabou a SPFL, se despede, mas no dia 7 já tem agora o Campeonato Brasileiro da CBFA. Vai para Rondonópolis, encarar a equipe do Hawks. Então como que é agora, dessa primeira conversa já, depois de acabar o jogo, para virar a chave e já focar agora no brasileiro? O jogo acabou de começar. Na verdade, o nacional para a gente acabou de começar. Agora é foco total, foco em estudar. A gente não tem muito material do Hawks ainda, mas enfim, tentar acolher o que a gente pode. Fazer uma viagem bastante longa, vai ser cansativo, mas enfim, a gente está acostumado. A gente vai para cima, a gente vai fazer, tentar entregar o que a gente entregou no SPFL. Playoffs é o nosso objetivo. E quem sabe não vem coisa melhor ainda, né? É isso, a chave já virou a partir desse momento. Não adianta remoer o que passou, a derrota a gente sente, é lógico, a gente queria vencer, a gente queria estar nessa final. Mas não adianta a gente ficar remoendo ela, a gente tem que usar ela como um degrau para evoluir o time. Porque o Brasileirão vai pedir isso, vai pedir um degrau a mais. São viagens mais longas, times mais experientes. Então não adianta a gente remoer, já virar a chave, descansar, sentir o que tem para sentir hoje. E a partir de amanhã o Brasileirão já é a nossa pauta de treino, estudo, todos os dias. Estou aqui agora com o Catulo, aqui com o Finex também, jogadores de ataque da equipe do Rhinos. Catulo, depois do Wild Card, eu falei com o Domingos de Lustosa, falei para eles, tem um pouquinho de um gosto de pegar os caras de novo que tiveram a primeira vitória em cima de vocês da SPFL. Teve um pouco mesmo dessa preparação em encarar esse time do Dragons de novo, de a gente perdeu a primeira vez na SPFL para os caras, então a gente tem que devolver isso? Não. Eu não lembro quem perguntou depois do jogo, era um cara da SPFL também, eu não lembro o nome dele. Mas ele perguntou para mim se seria uma revanche. Falei que não. O nosso time foi instruído a pensar dessa forma, não é uma revanche, nunca se tratou de uma revanche. Por mais que às vezes as emoções e o ego deixem um pouco ferido, né? Pô, a gente perdeu um jogo, mas a gente já perdeu alguma hora. Todos os times já perderam um jogo de SPFL. E acho que dizer que é uma revanche seria equiparar os dois jogos. E isso não é uma comparação válida, porque só um jogo eliminava alguém. E hoje a gente eliminou o Dragons. E, Finex, a gente está vendo pela primeira vez, talvez em anos, para quem acompanha o FABR em São Paulo, um Rhinos que está se propondo a correr com a bola. A correr com o Kinho, a correr com você, mas usar jogadores no backfield que não só correm com a bola, que também podem entregar recebendo passes. Então, como está sendo para você ter de novo a parceria com o Kinho, essa parceria que começou no Storm, mas de estar nesse time do Rhinos, que é um time muito aéreo, mas que está se propondo devagarzinho a correr muito com a bola também? Sim, quando eu estava com o Kinho no Storm, a gente só corria. Então, para a gente era simples, era fácil fazer isso. Agora aqui o jogo é muito mais complexo, é muito melhor, entendeu? A gente tem passe, tem corrida e tem proteção de bola. Então, é muito, muito completo. Eu não tenho o que falar, o time é sensacional. Eu entrei, veio umas lesões, eu fiquei frustrado. Os caras me acolheram de braços abertos. E agora, só mostrando o resultado junto com essa equipe maravilhosa. E agora, a gente vai ter uma final no dia 31, vai ter uma reedição da final contra a equipe do Weillers. Mas não é o mesmo Weillers que vocês encararam em 2018. O Rhinos não é o mesmo Rhinos de 2018, nem no nome é mais o mesmo time. Então, agora, qual que é a expectativa de encarar esse tipo de Rhinos que tem agora o Cold como QB, um ataque que tem, assim como o Rhinos, muitos caras que podem resolver a qualquer momento. E uma defesa que hoje também mostrou um trabalho muito bom. Cara, não tem, acho que, fórmula mágica, né? Não tem segredo. A gente vai se preparar para eles da mesma forma que a gente se preparou para eles em 2018. Da mesma forma que a gente se prepara para todos os adversários. Como a gente se preparou para o Dragons. A gente vai tentar fazer o que for melhor para o time, para a gente ter uma chance de ganhar o jogo. E tenho certeza que eles vão fazer o mesmo. Ah, é isso. É o que ele falou. Eu já enfrentei a equipe do Weillers, né? Quando eu estava no Storm. E é uma equipe que realmente é bem encaixada. É uma equipe dura. Mas nós ganhamos. E nada é impossível, cara. A gente está trabalhando bastante. Mantendo o foco. Sempre o foco no próximo jogo. Focamos nesse jogo agora. Agora o nosso foco é o próximo. E vamos para cima. A gente sabe que tem jogadores para isso. Não é à toa, entendeu? Era Luz, agora é Rhinos. E, meu, a gente confia em cada um que está aqui dentro de campo com a gente. E aí, meu.